Chegou ao final a luta da família de Priscila Flores Espíndola na busca pela responsabilização do DENIT pela morte da estudante ocorrida em acidente na volta da charqueada no ano de 2016. A decisão da juíza Gianni Cassol Conzem, da Justiça Federal de Cachoeira do Sul, foi confirmada no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A sentença responsabiliza o DENIT pelo acidente por ser uma estrada de alta circulação de veículos e sem passeio público. A omissão da autarquia foi enfatizada pela magistrada, uma vez que só após a morte da estudante foi providenciada a obra para a construção de calçadas ao longo da BR-153. A mãe da menina, Ana Paula Cardoso Flores, conversou com a reportagem por telefone. Passados quase quatro anos desde a morte trágica de Priscila, a hoje moradora de Capão da Canoa, tenta recomeçar. Acompanhada da família e longe da cidade, que marcou de forma trágica a vida de todos. Em primeiro lugar, a gente queria fazer justiça, sabe? Eu queria que eles fossem para a justiça não em relação a valor nenhum, e sim justiça pela morte da minha filha. Eu não queria que nada fosse passando em branco. Porque para ela não ser só mais um, entendeu? Aí, ela foi mais um e foi mais um, então eu não queria que fosse assim, eu queria fazer justiça por ela, para ela ficar na lembrança. Por muitos e muitos anos ainda ela vai ficar na lembrança deles. Eu não me via mais morando aí, eu não me via mais com ela aí. Priscila era estudante da Escola Municipal Mário Godoa Ilha, e no dia 16 de dezembro de 2016 voltava para casa, acompanhada da irmã Paola e uma amiga. Priscila estava de bicicleta e o trio transitava entre a beira da pista e a vala de escoamento de água ao longo da 153 nas proximidades da escola. A via não possuía acostamento e Priscila foi colhida por uma carreta que estava sendo ultrapassada por um caminhão. A morte foi instantânea. A morte de Priscila deu origem a uma série de protestos de moradores, das mediações, professores, pais, alunos e colegas da menina. Na época, o ano letivo na Escola Mário Godoa Ilha foi encerrado antes da data determinada pelo calendário escolar, em função dos reflexos emocionais que o acidente trouxe a todos. Munidos de sombrinhas e guarda-sóis, pais, alunos, professores e moradores das mediações da Escola Mário Godoa Ilha atenderam ao chamado e permaneceram por uma hora bloqueando o trânsito da volta da charqueada. Ao final da manifestação, uma comissão formada por pais de alunos, líderes comunitários, direção da escola e representantes do Conselho de Educação foi formada. Caberá a estas pessoas a negociação junto às autoridades e ao próprio DENIT para que as obras sejam concluídas. Familiares da estudante Priscila Flores e Espíndola acompanharam a mobilização na tarde de ontem. A advogada da família da estudante, Luciana Fortes Freitas, destaca a importância da vitória, que trará reflexos ainda a longo prazo. A volta da charqueada foi asfaltada em 2011, se não me engano, e desde lá sempre a população buscou esse recurso, porque é uma via urbana, com grande circulação de veículos, veículos pesados inclusive. Com essa vitória, a gente conseguiu que a autarquia concluísse parte do passeio público, que hoje é visível no local, que vem auxiliando para que não ocorram novos acidentes trágicos como este. À época, o Ministério Público interveio e algumas medidas foram tomadas para garantir que a obra de acostamento tivesse início o mais breve possível e para que o ano letivo de 2017 pudesse ser retomado com o mínimo de segurança para alunos e, a longo prazo, trazendo o que clamava a comunidade vizinha, condições de trafegabilidade e segurança para os pedestres. Na memória, diversos acidentes e pelo menos três mortes. A situação anômala da estrada da volta da charqueada, porque ela é uma BR, ela é uma rodovia federal, mas que cruza, que corta uma cidade em zona urbana, que tem trânsito de pessoas, de pedestres, casas, uma escola. Então, é uma situação atípica para uma BR, porque ela passa por dentro da cidade. Então, se buscaram medidas também que tentem integrar município e DENIT nas responsabilidades, nas obras, nos reparos, no conserto, na manutenção, de modo geral, integrar os dois, município e DENIT, para garantir segurança, realmente. Mas, de toda forma, o DENIT se comprometeu a, num prazo de 15 dias, iniciar esses mais mil metros, mil e duzentos metros de calçada e realizar estudos para ver o que é necessário ser feito quanto ao restante da extensão da volta da charqueada. E sempre vimos e percebemos que essa volta se tornaria muito perigosa, porque muitas pessoas fazem caminhada e as crianças, quando saem à tarde aqui do Mário Godói, elas não têm aonde um refúgio para elas se proteger. Elas caminham sobre a faixa, porque não tem nada. Então, o risco é muito grande. Já aconteceu três acidentes fatais aqui nessa volta da charqueada. Foi o rapaz, aquele que perdeu a perna lá da Granol, que veio a falecer, um outro senhor que veio a falecer, e essa menina ontem, que foi totalmente sugada por esse caminhão, que não tem culpa nenhuma, o caminhão vinha em baixa velocidade, mas o vento a sugou, a bicicleta caiu para um lado e ela caiu sobre a última roda a traseira. Essa decisão vem para gerar jurisprudência, como nós do direito falamos. Outros advogados, outros juristas vão poder usar essa decisão como forma de comprovar que é uma obrigação da autarquia, quando for projetar uma estrada, já projetar visando o bem da comunidade. Que isso aí simba, sabe, de lição, assim, ó, que eles, quando eles forem fazer alguma estrada, porque é a função deles, que pensem antes de fazer, sabe? Então, ali tem uma escola, vamos fazer uma calçada, vamos pensar nos pedestres, que não foi só a minha filha, eram muitas crianças indo para a escola, são muitos idosos, é, 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 aquilo ali é uma estrada como qualquer outra. Então, eu assim, ó, que filha de lição, quando eles forem fazer alguma coisa assim, ó, que pensem, pensem nos pedestres, pensem que pode, ali tem vida. Não precisava ter acontecido o que aconteceu com a minha filha, para depois de um mês, questão de meses, eles resolverem fazer. Desde segunda-feira, funcionários do Departamento de Infraestrutura e de Transportes trabalham na canalização deste trecho. Este é apenas o início da obra, que deve durar cerca de um mês e meio e remediar um problema antigo, que é a falta de acostamento na volta da charqueada. Eles queriam que alguém lutasse por eles, por eles entenderem que não existia um culpado, senão a autarquia. Porque mesmo que ela estivesse acompanhada do pai ou da mãe, o acidente era inevitável naquela situação, como tantos outros já tinham ocorrido. Então, para mim, hoje eu tenho um sentimento de dever cumprido, né? E é uma grande vitória, foi uma batalha árdua, mas nós obtivemos êxitos comprovando a negligência por parte da autarquia. Essa decisão é uma decisão em segunda instância, né? Existe uma possibilidade de um recurso para o Supremo, mas o recurso para o Supremo Tribunal Federal somente ocorre quando a decisão fere alguma ordem constitucional, o que não é o caso desta decisão. A autarquia, perdão, a família vai receber uma indenização, né? A gente ainda tem um caminho até chegar a esse pagamento, mas ela recebe uma indenização pelo dano causado, porque foi comprovado que o acidente foi culpa do DENIT. Foi destruída uma família inteira. Quando eu botei na justiça, não era em questão de valores. E por mais que tivesse saído esse valor aí, eu não imaginei que poderia ser esse valor. Mas um sonho que a minha filha, a Priscila, tinha, ela sempre dizia, mãe, eu vou ainda te dar uma casa. E é o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Nós vamos comprar terreno, vamos comprar uma casa, que era o que ela queria nos dar.